Galera, eu dei uma passada rápida aqui na fazenda de Jundiviana e olha aqui o que aconteceu aqui agora Ó o vaqueiro, cantor Jundiviana e o nosso caseiro, o homem do pirão, cantor também Tamanho da sua traíra Vala minha nossa senhora, olha o tamanho dessa traíra aqui Rapaz, que traíra Arleuto, que traíra mimosa Dá mais de quilo aí, viu? Dá mais de quilo Aí, Chico, tu gosta disso aqui? Isso aqui é o famoso cascudo Lá no Icó nós chamamos de cari Cari, né? Cari, eu pescava muito no risco Mas o mais tradicional, Jundiviana, é cascudo mesmo Ele parece com helicóptero, né? Foi lá nós chamamos de cari Só põe os tilapes em gordo Tá, bonito Tilapia, tilapiazinha, traíra Olha o tamanho do tilapia, gordo, rapaz Gordo Chico, ó, detalhe Arleuto Olha o pé, vixe, cai do pé Cai do pé Churou, aí É peixe, é peixe do lento Cai em cima do pé Tem que pegar o bicho assim Ah, rapaz, ele sangrou na hora, né, Jundiviana? Sangou Rapaz Detalhe aqui, todo dia negado eu venho aqui e pedo para pescar nesses buracos aí, né, Leandro? Todo dia Não acaba não, né? É meio saco Mais do que isso Todo dia, todo dia Todo dia não acaba não Não acaba o peixe Jundiviana, essa trairona aí dá mais de quilo, viu? Dá mais de quilo Mais de quilo Ô, traíra mimosa, viu? Com o filé Rapaz, é quase o tamanho de Heitor, traíra, olha É quase o tamanho dele Quer dizer que quanto mais pesca, mais aparece peixe Aparece peixe Ah, como é que está a agenda, Arleuto? Tá boa, tá boa Jundiviana já tem umas oito festas já, agora primeiro de Jundiviana Já tem fã-clube na região? Rapaz, aqui, o Rebanho Meduza, manda esses meninos aqui Os meninos são todos fãs E aí, Jundiviana, esse homem vai ou não vai? Vai, vai, o homem é bom Ele está bom cantando e como pescando, viu? E fazendo pirão Fazendo pirão e ele é tudo bom Então tá bom, galera, é só pra mostrar Aí, quem quer comer a traíra do Rihanna, chama Canal TV Chico Cobra d'água O Nordeste se encontra aqui Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água E seja feliz